Saudações, sinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas e hoje eu estou presente com Wanderlei Teixeira para mais um episódio do Arquivos Nicole Kidman. Wanderlei, como vai você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar a respeito de como falar com garotas em festas. Inclusive eu tenho aqui a graphic novel que foi ilustrada aqui no Brasil pelo Fabio Mon e o Gabriel Subá. E é baseado no... O filme é baseado em um conto do Neil Gaiman de mesmo título. E o filme, ele teve uma circulação por festivais, só que o destino dele ficou incerto em vários países, inclusive aqui no Brasil. Retomando, eu reforço aqui esse episódio número 19 do Arquivos Nicole Kidman no... como falaram com garotas em festas, teve a premiere no festival de Cannes. foi uma recepção muito fria que ele teve lá. Eu acho que isso, inclusive, de certa forma, dificultou para distribuidora, produtores a vender esse filme. A premiere foi no dia 21 de maio de 2017, desculpa. Ele só estreou nos Estados Unidos comercialmente um ano depois, no dia 25 de maio de 2018, tendo feito uma bilheteria PIF abaixo dos 100 mil dólares. E aqui no Brasil, ele passou em 9 de outubro de 2017 no Festival do Rio. Um mês depois, ele passou no Festival Mix Brasil, que foi quando eu assisti. Mas aí, aqui no Brasil, não tem nenhuma data precisa de quando ele foi disponibilizado na Netflix. Ele não teve um lançamento comercial por aqui, projeto para a plataforma da Netflix. E, inclusive, quem tinha interesse em assistir o filme depois dessa conversa, ele ainda está disponível lá. Uma curiosidade, Manderlei, é que estava puxando aqui as datas. Você sabia que o filme, ele só chegou este ano na Alemanha? Esse ano que você viu? Ele teve um lançamento digital em janeiro. E aí, acho que uma ou duas semanas depois, aí teve o lançamento em Blu-Rain. TV Day em Blu-Rain. Aí eu achei curioso levar tanto tempo. Nossa! Então, para iniciar essa conversa, acho interessante puxar que esta é a segunda parceria da Nicole Kidman com o John Cameron Mitchell, que foi responsável por, de certa forma, reacender a carreira da Nicole Kidman, que passou por um período de crise, e assim, bem complicado. Ela atingiu ali os 40 anos, fazendo uma série de filmes que não tiveram êxito comercial. E alguns, assim, com promessa de ter um desempenho ali em algumas premiações, mas assim, com uma recepção muito fria. E aí o John Cameron Mitchell veio como esse diretor que ela pensou quando produziu a adaptação de Harriet Holy, que é Reencontrando a Felicidade aqui no Brasil. E assim, me parece mais uma troca de favores, talvez. Ah, a Nicole Kidman está aí na Inglaterra e saindo para a Fotografia 51. Você pode dar um pulo aqui por uma semana no meu set, fazer uma parte de vocês, se você quiser. Muito como mais ou menos isso que aconteceu. Até porque o... Como falar com Garotas em Fest... Eu sinto isso também, porque como falar com Garotas em Fest, se eu pensar na carreira do John Cameron Mitchell, ele está muito mais próximo da assinatura dele como diretor do que o Reencontrando a Felicidade, que é muito mais comedido, mais... como é que eu vou dizer, mas... Sutil. Ele é menos... É, menos... É, menos... Farta menos com as inspirações dele. Acho que como falar com Garotas em Fest, a gente vê o John Cameron Mitchell muito lá do Redo e tal. Então, acho que tem essa coisa da troca de favores. Ela chamou ele para dirigir o Reencontrando a Felicidade e ele veio com esse filme que é muito da cabeça dele e ela cedeu nessa participação muito por esse histórico dos dois. Eu nem quero entrar muito... Eu estou pensando em uma coisa, mas eu nem quero entrar muito nisso, porque talvez seja mais oportuno para... Quando a gente fala de Habit Pouley, mas acho curioso como o John Cameron Mitchell, que é esse diretor que... ele é muito afeita a esse universo da música, da música punk especialmente e do sexo, como é o caso do Short Bus, que é um filme muito explícito, de certa forma foi o nome pensado para Nicole Kidman em fazer o Reencontrando a Felicidade. e de fato aqui ele volta, se bem que assim, muitos dos fãs do John Cameron Mitchell quando assistiram o... Como falaram com o Garotas e Festas, de certa forma se desapontaram um pouco, porque é um filme que volta a esse universo da música ao qual ele já apresentou afinidade com o Hedwig, que é talvez o maior filme dele até agora, até hoje. Mas ainda assim não é um filme que... Assim, é um filme punk, mas ele não é excessivamente punk no sentido de, enfim, querer fazer grandes provocações, escrever barreiras, enfim, eu acho que é um filme muito alicerçado justamente nessa proposta fantástica que é natural do universo mesmo do Neil Gaiman, embora ele trate ali de temas que eu acredito que já estavam ali presentes na filmografia do John Cameron Mitchell e que, inclusive, eu reparei muito nessa revisão que é o da questão da influência que as seguras paternas e maternas exercem sobre os personagens. Eu lembro que no Hedwig o protagonista ele também tinha essas questões familiares, né? E eu achei curioso nessa revisão ter percebido isso também. Mas eu já estou avançando um pouco os nossos tópicos que eu acho que era a primeira para a gente tratar sobre como esse filme foi percebido pela gente quando a gente assistiu pela primeira vez e assim, já com aquele peso da recepção bem negativa no festival de Cânia. Como foi quando você viu pela primeira vez, assim, eu não, quando eu assisti eu não, eu confesso que eu não considerei muito essa recepção da crítica em Cânia porque eu achava que sempre achei que talvez fosse o filme que não fizesse muito a cara desse festival especificamente assim. Então eu fui muito aberta assim, por essa, por esse contato positivo com os outros filmes do John Cameron Mitchell. Eu acho o filme super esquisito assim, eu não sei se todo mundo consegue acessar o humor dele, algumas situações, alguma simbologia que ele apresenta. ele me causa estranhamente em alguns momentos, mas eu gosto de várias coisas que ele traz, assim. Eu achei muito interessante essa observação que você fez sobre essa questão dos pais, né, e sobretudo a gente pensar no ponto de vista da passagem da L. Fane e a relação, e como ela meio que rompe uma ordem vigente naquele núcleo que ela faz parte das, como é que eles chamam, as colônias, né? Como é que ela rompe aquele, todo um hábito de como os líderes tratam as suas crias, né? Como ela procura romper isso, e como ele, o que é mais interessante do filme pra mim é essa construção, esse universo que ele cria com essas colônias e cada uma representando alguma coisa e como eles trazem no final uma outra que meio que representa a junção, né? que ela denomina como uma moça. Eu acho muito interessante esse universo que eles constroem, assim, e isso aliado ao punk, né? Me parece muito aquele Romeo e Julieta que ele faz meio nesse universo, né? Do punk com esse grupo meio alienígena, Então, eu acho um filme interessante, mas eu acho ele um filme esquisito, ele causa às vezes estranhamento nas representações, na dinâmica entre os personagens que ele propõe, é um filme que eu não sei, é esquisito inclusive dentro da própria filmografia do John Cameron, místico pra mim, assim, sabe? Da maneira como ele funciona, assim. Não sei como é que... É, nossa, eu lembro como se fosse ontem, a ansiedade que foi de assistir esse filme quando ele tava no Fechal Mix Brasil. Tava até com o com cota de imprensa e aí eu lembro que o Conforme a Garotas em Festas ia ser exibido no domingo tava com a mesma apreensão. Acho que não chegou a esgotar, mas, nossa, foi uma ansiedade muito grande e... assim, teve a questão da recepção em Cannes, mas eu meio que ignorei assim um pouco porque pra mim, acho que eu acabei levando mais o aspecto de que foi aquele ano em que a Nicole Kedjama tava com nada menos de quatro projetos, né? Além dele, como fala a Garotas em Festas, ela tava ali também representando o Istã que nós amamos, o Sacrificador do Sagrado e Top of the Lake e China Girl. E aí foi um conjunto que, inclusive, fez com que ela ganhasse aquele prêmio especial, né? De aniversário do Festival de Cannes. Acho que era de 75 anos, né? E aí ela ganhou aquele prêmio. E assim, é uma atriz que a gente sempre quis, a gente sempre torceu pra que ela ganhasse a Palma de Ouro quando já estava com filmes ali na disputa, né? E aí não aconteceu com nesse momento que desses quatro projetos, os dois estavam disputando a Palma de Ouro, mas aí veio esse prêmio especial. E assim, é um filme realmente esquisito no sentido de que, assim, ele é difícil vender assim para o público geral. para até mesmo um público específico no sentido de que eu acho que existiu assim uma um pequeno grupo ali que talvez se interessou por ele justamente por ter o nome do Neil Gaiman atrelado ao texto. Mas aí que está o, como falou que o Garotas em Festas, é mais um conto assim que eu não vejo assim ganhando uma aventura cinematográfica, sabe? Tanto que o filme tem vários desdobramentos enquanto no conto é simplesmente esse trio de amigos que acabam meio que entrando por acidente uma festa ali com alienígenas e a coisa assim encerra com ele saindo desse contexto meio que marcados por essa experiência enquanto o filme ele tem outros desdobramentos além disso. esse evento ele apenas representa o primeiro terço da narrativa. Eu acho que o resultado soou até estranho inclusive para esse público mais específico que já sabia o que mais ou menos esperar dessa proposta um tanto fantástica do John Cameron Mitchell. Eu achei que apesar disso eu me diverti muito com o filme que eu acho que eu gostei bastante dele mesmo e essa experiência persistiu até porque não está sendo uma distância muito grande do momento o primeiro o primeiro momento que eu vi foi no fim de 2017 para agora início de 2022 não dou nem cinco anos ainda. Eu acho engraçado por exemplo quando eles como eles lidam com isso eles consideram o grupo das colônias como se fosse um culto um culto americano um culto de americanos para salvar o comer eles entenderam como sacrificar a personagem da Elie Fane e como isso é mantido até o final porque a personagem da Nicole Kidd não chega e diz para a personagem da Ruth Wilson que ela não tinha medo deles porque eles eram crias dela então eu gosto muito do humor do filme e até mesmo essa coisa meio esquisita deles como ele acho extremamente original a maneira como ele apresenta esses grupos alienígenas e como cada um o comportamento de cada um deles como ele expressa isso ele expressa cada um desses eu acho muito muito legal eu já meio que antecipei isso falando sobre a questão familiar mas acho que é um filme interessante de fazer também uma revisão mesmo você não tendo gostado muito da primeira vez porque eu acho que a primeira experiência esses elementos fantásticos é o que mais nos chama a atenção e aí na segunda revisão eu acho bacana fazê-la porque aí você vai se atentando a mais alguns aspectos dramáticos da história inclusive traz muito do que o John Cameron Mitchell já havia trabalhado previamente aí nós temos o Wenn interpretado pelo Alex Sharp que é o protagonista ele vive nesse contexto do fim dos anos 70 que a Inglaterra está vivenciando ali um impacto esse movimento punk e aí você vê um muito um jovem um adolescente que precocemente vai percebendo ali que ele não quer ser parte de uma geração que está reprisando ali certo marasco dos próprios pais vale dizer que ele é um sujeito que tinha um relacionamento muito amável com o pai que simplesmente desapareceu o abandonou e ele vive com uma mãe assim que está meio dessintonizada com essa realidade que está borbulhando ali na Inglaterra dos anos 70 e aí você tem esse relacionamento com a Zen com essa alienígena feita pela Ellen Fanning mas é um relacionamento muito pautado assim por por uma necessidade assim de carinho ou por por o preenchimento de uma ausência emocional que ele está sentindo eu acho que o filme reverberou muito nesse sentido nessa segunda assistida nesses aspectos assim da solidão do do protagonista é engraçado e pra pra mim eu acho que comecei a olhar com maior atenção pra pra personagem dela e Fanny e essa e toda essa relação dela com essas essas figuras matriarcal ou patriarcal que representam os líderes das colônias assim como e como eu falei no princípio como ela meio que tenta romper com isso não repetir e é o que eu acho que casa muito com com a própria trajetória do personagem do Alex Sharp né de filhos que tentam romper determinadas determinados históricos familiares né de dinâmicas familiares estabelecidas entre pais e filhos filhos que tentam romper isso com as gerações futuras com seus filhos né com e eu acho que o filme traz muito isso assim e aliando isso a coisa do 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 espírito punk né meio que como o personagem da da Ellie Fennin ela é leva essa experiência pra própria vivência dela com as colônias né como é que ela consegue entender o que é o que é o espírito punk né o que é romper com esse com esse status quo né e como ela leva isso pra pra própria pro próprio ambiente dela né pro próprio contexto dela né que acaba sendo uma jornada mesmo de de emancipação pra ela nessa nesse 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 ambiente assim eu acho bem não eu ponto aqui eu considero bem curioso que assim quando a gente lida com filmes de ficção científica em que nós temos o contato do humano com a religião né geralmente o humano ele visualiza em outros seres essa possibilidade essa visão assim de futuro de algo que está muito adiante da da compreensão com o Niporani e eu acho curioso que como esse eu acho curioso como nesse filme existe uma inversão disso no sentido de que o o Alex Sharp ele vê um contexto alienígena que parece mais conservador do que o próprio que ele está por isso que a Zan interpretada pela Ellen Fennin inclusive parece se rebelar muito mais do que ele que já tem essa essa postura punk e eles conseguem meio que eles conseguem prender uma revolução dentro daquele sistema extremamente repressor e rígido nas regras eu adoro assim no final assim que às vezes pode falar isso mas acho que pode no vídeo nos spoilers que quando ele está a gente vê ele anos depois dando autógrafos para um quadrinho o quadrinho que ele lança ele tem contato com outros seres alienígenas e ele se dá conta de como aquela experiência e aquele encontro dele com a Zan ele transformou ele trouxe algum nível de revolução para aquele contexto repressor aquele contexto muito repressor que a Zan vivia acho muito legal toda a construção do universo que ele faz e para onde ele aponta e a Zan tem as suas próprias questões digamos familiares e aí vem talvez a importância da personagem da Nicole Kidman que a princípio é essa coadjuvante ali circulando por aquele contexto mas aí ela parece quase como uma figura materna para a Zan ela é batizada como aqui em Boadiceia Boadiceia eu até tomei nota para não esquecer que era foi a rainha celta que que teve exercer um papel muito importante da luta contra as forças romanas na Grã-Bretanha dos anos 60 antes de Cristo na primeira punk é a Nicole Kidman fala que o nome de Boadiceia veio de Boadiceia porque foi a primeira punk que veio antes dos homens e logo a Zan já reconhece como essa figura materna e que inclusive é retomada ali no início do ato final do filme para liderar uma rebelião para o resgate dela e aí entrando um pouco mais a Nicole Kidman embora seja justamente uma participação de uma troca de favores ainda assim acho ela é uma participação que ela é talvez até pontual mas acho nunca sabe digamos aliás não espera aproveitada e que confirma ela também começa justamente aberta aos mais diversos tipos de caracterização eu gosto muito aqui da maneira como ela se apresenta aqui digamos em relação a própria caracterização esse cabelo arrepiado e cinzento os figurinos da Sandy Power que pra mim encontram a sua maior eficácia justamente no corpo da Nicole Kidman e essa é mais uma vez aquela coisa tipo de personagem que você não espera acho que quebra que rompe um pouco com as caixinhas que sempre tentaram encaixar ela dessa dessa diva inalcançável dessa dessa coisa meio hollywoodiana assim você não imagina não é da expectativa como na arte da expectativa você assistir a Nicole Kidman no no The Paperboy assim não é a expectativa de você ver a Nicole Kidman interpretar uma líder punk assim sabe e ela faz muito bem essa coisa meio visual aquela coisa meio inspirada no Davey Bowie né então no labirinto então é muito é muito legal assim a maneira como ela faz é uma é aquela essa coisa meio maternal que meio que tem acompanhado um pouco a carreira dela de uns tempos pra cá mas eu acho que é uma avaliação interessante é eu lembro que na época eu fiquei por bons meses tendo a imagem dela caracterizada né como a uma caixa de som no ombro como o meu papel de parede e acho curioso aqui também que no elenco tem também a Ruth Wilson e que ela é e a Ruth Wilson é quem assumiu o papel da Miss Coulter Marisa Coulter na nova versão de Fronteiras do Universo e eu acho assim que por mais que seja um filme é um filme extremamente autoral tem esse esse compromisso com com a assinatura do John Cameron Mitch mas ao mesmo tempo pra ela assim talvez tenha sido um momento também de descontração maior assim imagino dentro daquele período que ela tava fazendo o Photography 51 né que foi a peça que ela fez que foi um trabalho muito complicado de execução porque enfim era um retorno dela pros palcos e tinha toda uma atenção naquilo ali eu imagino que tenha sido uma diversão pra ela entrar nessa nessa ideia de fazer uma uma líder punk assim sabe tenha sido um momento a gente vê um relaxamento muito grande dela eu acho que é também um momento em que ela acabou até mesmo descartando talvez os os profissionais de dialeto que provavelmente ela trabalha constantemente quando ela vai marcar sei lá como o Bindo Ricardo em que ela precisa emular uma linguagem um sotaque específico a que ela faz uma uma britânica e a gente sabe que ela é uma australiana que vive uma grande parte da da vida na América e assim a gente não vê assim um grande um grande esforço e também não vejo nem como sendo necessário aqui em relação a emular um sotaque britânico é a gente vê ela bem bem despojada em cena assim não tem não tem e ao mesmo tempo assim muito muito daquilo que a gente vem falando assim uma aderência muito grande a gente não não tem aquele choque de ver a estrela Nicole dentro daquele contexto né de inclusive de outros de outros atores que talvez não tenham o mesmo star power dela assim ela consegue ela ela consegue entrar naquele universo e se fazer despercebida entre aspas né entrar entrar naquela dança pra naquele naquele contexto e fazer parte dele sem parecer estranha sem parecer fora daquilo ali sabe eu gosto bastante da é só lamenta eu tava lembrando agora uma coisa que me desapontou muito no festival de cana quando o filme foi exibido foi a questão do tapete vermelho porque você via o diretor o John Cameron Mitchell ou alguns coadjuvantes ali eles estavam com os figurinos dos seus filmagens ou peças novas foram assinadas pela própria Sandy Power que também estava lá no tapete vermelho mas a Ellen com o Kijma e a Ellen Fanning foram mais com aqueles com aqueles trágios protocolares e que provavelmente foram patrocinados pelas marcas que costumam trabalhar eu acho que se ela tivesse encarnado a Bodicea no tapete vermelho seria um grande momento assim dela em termos de tapete vermelho sabe eu acho um momento interessante a gente vê-la nessa personagem que meio que encarna uma rebeldia que é algo que a gente nunca não está acostumado na 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 persona dela eu acho que é uma participação mas é uma participação bem bem legal em retrospecto qual que você acha que é o peso de como falar com mulheres em festas na na filmografia de Nicole Kerman você acha que num futuro ela vai citar essa experiência em assim assim eu tenho os vínculos dela com esse filme acho que o John Cameron Mitchell é uma figura importante na carreira dela acho que por exemplo a relação que ela se agradeceu com a Elle Femme também é muito próxima eu me lembro das declarações de ambas na época não só na promoção desse filme em Cannes mas também no no estranho que nós amamos da Elle falando que elas duas uma falando com a outra que uma se reconhecia na outra a Nicole se via muito na Elle quando mais nova a Elle também falando que a Nicole tinha esse tinha esse peso eu acho que e elas parece que ainda que depois disso também a gente viu uma troca entre as duas também então acho que que tem essa essas relações esses vínculos assim não sei se é uma uma interpretação a se lembrar assim mas eu acho que também entra nesse nesse caso do exemplo de qual camaleônica ela consegue ser eu acho que acaba sendo citado também como principalmente acho que com a caracterização da personagem do figurino da Sandy Power acaba também sendo um desses casos de ser citado com esse potencial camaleônico da Nicole É quando eu acho que assim não é um filme que apresenta assim um peso uma grande relevância na mas eu acho que eu tive a sensação quando eu assistia o filme que eu estava ciente da estranheza que ele estava provocando assim todo mundo tanto que o consenso dele não é muito positivo também mas ao mesmo tempo é um filme assim que quando você assiste você percebe também várias características que fazem ter a certeza assim de que sabe no futuro ou próximo ou ainda distante ele vai ser redescoberto encarado como uma obra de culto sabe vai virar um cult movie é e eu estava até relembrando assim eu acho que é um filme que em algum momento vai vai ter uma relevância vai ser descoberto vai ter uma relevância assim para algum grupo jovem assim sabe talvez não sei talvez se vê saturado dessa tecnologia que estamos envolvidos hoje em dia e talvez reconheça algumas coisas nesse registro eu acho que mais do que até eu estava pensando assim na ficção que foi produzida nos últimos 10 anos sabe para esse público infanto não é infanto juvenil esse público juvenil vai dessa faixa de 13 a 18 anos sei lá estava pensando muito nos filmes que eram produzidos para essa faixa de idade como eles não conseguiram se conectar com ela tipo a hospedeira da Stephanie Mayer sei lá essas séries que tentaram ser novos jogos vorazes também fracassaram nem continuidade aí eu pensei no como falaram com Garotas Infestas nesse momento e talvez até se conectando já com essa geração de 5 anos atrás essa geração jovem de 5 anos atrás mas eu acho que não conseguindo justamente por conta também dessa circulação limitada que o filme teve sim aí não sei assim provavelmente com o Netflix ele teve aí uma chance interessante mas acho que faltou de fato o maior barulho para ele nesses festivais que ele circulou e nos países que ele teve oportunidade de ser exibido nos cinemas como na própria Inglaterra mas aí tem novamente também esse problema de vender de como vender esse filme eu acho muito difícil um filme difícil de classificar de taxar de começar realmente falando de dizer para quem é direcionado sobre o que trata sem ao mesmo tempo sem falando sobre o que trata acabar esgotando entregando muito sabe porque eu acho que também a surpresa faz parte da da experiência dele é um filme muito difícil de vender né tá sem dúvida tá no catálogo da A24 né é verdade é A24 também meio que é que a A24 ela investe muito bem assim nos filmes que ela mesma produzir mas os filmes que ela compra né de outras produtoras ela geralmente faz é um orçamento assim muito muito esquecível muito aqui do merecido eu acho que é um caso parecido com o desafio na arte que a gente falou alguns episódios atrás né é aquele filme que passou por uma situação semelhante mas eu acho eu concordo contigo assim eu acho até que mais do que o desafio na arte talvez seja um filme que exiba um pouco essa potência de posteriormente ser descoberto em algum por algum grupo né e ser levantado e ser celebrado por algum grupo assim mas eu acho ao mesmo tempo um filme mais difícil até de vender do que o desafio na arte de dizer para quem é essa história né quem é que está apto a receber essa história para quem ela é direcionada e antes de finalizarmos eu queria saber de você porque será que eu estava revendo aqui a a filmografia do John Cameron Mitchell ela é de fato bem pequena que ela começou com Edwig aí veio um short bus cinco anos depois em quatro anos aí reencontrando a felicidade e aí é muito é espaçado são períodos muito longos né eu só vi que ele está desculpa não eu só pensou que aí como falaram com Garotas Infestas veio sete anos depois ele não está envolvido em nada em relação a longas metragens ele tem ele também é ator ele participou ele até participou de Sandman que também é do Neil Gaiman mas filme mesmo ele não não se envolveu com mais nada mas você soube de alguma novidade? se eu sou o que eu soube eu soube de notícias dele como à toa assim ele parece que vai ser o protagonista daquela da versão é é com atores né daquele documentário do da Netflix daquela série documentária da Netflix dos tigres do cara que tinha meio que um parque com tigres eu esqueci o nome dela eu estou vendo aqui que é o Joe Exotic isso é o que eu vi um tempo atrás é que ele ia viver esse personagem em uma minissérie mas assim ele com a Kate McKinnon que é a criadora também como diretor não não tive muita notícia não só se quando ele pensar em um novo longa você vai querer chamar a Nicole Kishma de novo que eu percebi também que nessa época do como falaram em Garotas em Festas ele tinha um comportamento assim até meio desumbrado assim pela Nicole Kishma eu acho que ele não acreditou que foi contratado por ela no Reencontro na Felicidade e que ela topou trabalhar com ele novamente mesmo uma participação especial e eu vi assim ele com os comportamentos meio deslumbrados assim com a Nicole Kishma como se ele estivesse sendo hipnotizado pelo fato de ter trabalhado ele até teve uma premiação que ele fez ele foi o host eu não lembro se foi o Gotham foi uma premiação independente acho que a Nicole Kishma foi não sei se ela foi homenageada ou se ela foi premiada pelo Big Little Lies e aí ele encerrava ele já tinha citado a Nicole Kishma ah nós estamos com a Nicole Kishma ele encerrava essa mesma premiação falando todo mundo bebendo ah e Nicole Kishma entre nós ah e ela recebendo o prêmio descalça ah não tem como essa noite ficar mais mágica acho que ele sei lá se deslumbrou por ela e com certeza quando ele quiser fazer um projeto ele vai tentar ah eu espero e agora como protagonista assim um filme muito próximo assim dessa da assinatura dele o Lee Daniels também né teve um sim um eslumbramento né eu não vou colocar a Nicole Kishma naquela série dele que é o qual era o nome mesmo o Kataraj P. Hanson ah é o Harry o Harry o Harry ah ele queria também ele também queria acho que a Nicole também ficou cogitada por aquele o mordomo da Casa Branca acho que ela cogitaram ela por interpretar uma personagem mas ele os dois são muito fascinados mas assim eu acho que a Nicole é a cara de protagonista de um de filme do John Cameron Nietzsche projetos que sabe hiper alternativos e extremamente originais eu espero que futuramente num próximo filme dele daqui a 10 anos ele chame ela pra alguma coisa bom mas é isso obrigado pela conversa obrigado também a quem assistiu se inscrevam nos desenhos o ícone vai aparecer aqui do lado o arquivo Nicole Kidman com todos os episódios tem a playlist aqui no centro da tela e do lado do Wanderlei tem o ícone para vocês acessarem e se inscreverem no Chovem dos Sapos do canal dele obrigado a todos eu vou ouvir mais uma vez e até a próxima obrigada tchau 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 tchau